Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro fez um pequeno ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou para 3,5%. Os números estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, continua em 6,25%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,5%. E foi suspenso o uso de cartões de débito ou crédito para o pagamento parcelado das multas de trânsito. A decisão do Denatran foi publicada hoje e já está em vigor. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem informações sobre as eleições na Venezuela. Olá, Luana, bom dia! Olá, Thaisa, bom dia! Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O Brasil e mais 13 países que integram o Grupo de Lima, formado para buscar alternativas para a crise na Venezuela, divulgaram nota afirmando não reconhecer o resultado, a legitimidade das eleições deste domingo. Os países decidiram convocar os embaixadores em Caracas para consultas. Também por meio de nota, o governo brasileiro lamentou profundamente que o governo da Venezuela não tenha atendido aos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Segundo o Itamaraty, a eleição presidencial neste domingo, que reelegeu o presidente Nicolás Maduro, não teve credibilidade e nem legitimidade. Na nota, o governo brasileiro afirma que o pleito no país vizinho ocorreu com presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitados e sem observadores internacionais independentes. O Itamaraty disse também que as eleições de ontem aprofundam a crise política no vizinho, reforçam o caráter autoritário do regime e contribuem para agravar a situação econômica, social e humanitária que aflige os venezuelanos. Por fim, o governo brasileiro ressalta que vai continuar atuando pelo restabelecimento da democracia na Venezuela e também vai continuar acolhendo os imigrantes que chegam ao Brasil, fugindo da crise humanitária. Thaísa? Obrigada, Luana, pelas suas informações. Uma ajuda simples e que salva vidas. A doação de leite materno garante a amamentação de milhares de crianças prematuras. E para conscientizar sobre a importância de doar, o Ministério da Saúde e a Rede Global de Bancos de Leite Humano lançaram uma campanha que vai até 17 de junho. Mas a doação de leite materno pode ser feita durante todo o ano. Um momento de carinho e amor que é só delas. Tayane conta que nunca teve dificuldade para amamentar Clarice e que tem leite de sobra. Por isso, foi aconselhada a doar. A gente não só compartilha, a gente multiplica. Multiplica o leite, multiplica o amor e multiplica a gratidão. Porque ter tanto leite é divino e poder compartilhar isso mais ainda. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno até os dois anos, sendo exclusivo até o sexto mês. O aleitamento materno reduz em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos. O leite, doado por mães como Tayane, vão para bancos especializados, como este no Hospital Regional de Itaguatinga. Ele passa por várias etapas. Ele é descongelado, é coletado uma amostra, é avaliado o cheiro, a cor do leite. Esse leite passa por um processo chamado pasteurização, onde ele é aquecido, onde ele é resfriado. Durante todo esse processo existe um monitoramento de temperatura que garante essa inativação desses micro-organismos patógenos. E no final ele é coletado ainda uma amostra para esse leite de cada pote pasteurizado para o laudo microbiológico, que vai atestar a qualidade sanitária desse produto. E assim podemos finalmente tê-lo como estoque para distribuição posterior. Todo esse cuidado garante um alimento de qualidade para as crianças prematuras que estão internadas. Emanuele, que tem 28 semanas, pesa menos de 2 quilos e se alimenta assim, aos pouquinhos, com uma seringa. Foi o leite do banco que garantiu a sobrevivência da pequena. O sonho de Ingrid é poder amamentar a filha. E mame muito. O sonho da mamãe, né? Que você pegue nos peitos. A doação de leite materno é um gesto simples que pode salvar muitas vidas. Cada vidro desse, com cerca de 300 ml, sustenta em média 10 recém-nascidos. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo. São mais de 200 unidades em todos os estados. Nós temos, nos nossos levantamentos no Ministério da Saúde, nós temos cerca de 330 mil crianças que nascem anualmente prematuras. E elas necessitam demais da doação do leite materno de outras mães. Qualquer quantidade, qualquer mililitro é importante para essas crianças que nascem prematuras, que precisam desse leite e que vão se fortalecer fora do útero. Então, para nós, o trabalho que o Brasil já faz é um trabalho que tem que se parabenizar no mundo inteiro. Nós somos referência no mundo inteiro. A estratégia de bancos de leite humano do Brasil, desenvolvida há 32 anos pelo Ministério da Saúde, já atendeu, entre 2009 e 2017, cerca de 2 milhões de recém-nascidos. Só no ano passado, o volume de leite materno coletado em todo o país foi de 212 mil litros. Mas os números podem ser ainda maiores. Hoje, a doação é suficiente para cerca de 60% dos recém-nascidos internados em UTIs no Brasil. E para incentivar a doação de leite materno, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Para doar, não existe quantidade mínima. Cada ML pode fazer diferença e salvar vidas como a de Hugo, que nasceu com pouco mais de um quilo. Graças ao leite materno, hoje a mãe comemora a recuperação do filho. MLzinha pequena que você acha que não é nada, é tudo, né? Porque meu filho começou com MLz. Eu me sinto muito feliz, né? Porque é uma luta para ele, né? Como se fosse uma vitória para ele também, ele está assim já fortinho. Então eu me sinto muito feliz e muito agradecida também. E o Ministério da Saúde preparou um vídeo que ensina o passo a passo para a doação de leite materno. Primeiro de tudo, use uma touca ou lenço para cobrir os cabelos e um pano no nariz e na boca. Lave mãos, braços e cotovelos com água e sabão. Depois, lave as mamas apenas com água e seque com uma toalha limpa. Escolha um lugar tranquilo e limpo. Forre uma mesa com pano limpo para colocar o frasco e a tampa. Já sentada, massageie os seios com as pontas dos dedos. Firme os dedos na linha onde acaba a auréola. Aperte o polegar até sair o leite. Deixe escorrer os primeiros jatos e só depois comece a colher o leite no frasco esterilizado. Quando terminar, feche o frasco. Anote na tampa data e hora da primeira coleta. Guarde imediatamente no congelador. Se o frasco não estiver cheio, você pode completar ele depois. Basta colher mais leite em um copo de vidro também fervido e colocar o leite em cima do que já estava congelado. É importante deixar um espaço de dois dedos entre o leite retirado no frasco e a tampa de plástico. Volte a congelar o frasco. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.